Fala nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Um vídeo de hoje para falar mais uma vez sobre Brasileirão, dessa vez de uma forma mais ampla, assim como a gente vem fazendo em alguns vídeos aqui do canal, falando exclusivamente da luta contra o rebaixamento, falando sobre os times que estão ali envolvidos naquela luta direta, análises de cada time, situação, rodada após rodada, a gente sabe como o campeonato muda a cada semana, então antes da gente entrar aqui no vídeo, peço por favor que você deixe o seu like aqui para me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas, também se inscreve aqui no canal se você está chegando agora e gosta dos nossos conteúdos, não se esquece, por favor, e ativa o sininho também para o YouTube sempre te mandar os vídeos aqui do canal quando ele sair. Feito isso, vamos lá para o vídeo. Bom meu povo, vamos lá, vamos falar sobre Brasileirão, falar sobre rebaixamento, a gente sabe como o campeonato muda a cada semana, nos últimos vídeos que eu falei sobre isso aqui no canal, eu falava o quanto o Bahia estava encaminhando a sua permanência com a chegada do Rogério Senne e acompanhada de resultados também, além da melhora no time de imediato, ele conseguiu dar resultados, que é aquilo que mais importa nessa reta final para qualquer time, não só para o Bahia, você precisa ganhar jogos, você necessariamente precisa vencer, às vezes pode não jogar bem, às vezes pode ter uma atuação mais ou menos, mas o mais importante é três pontos para você conseguir ir ganhando confiança e assim, e melhorando no seu desempenho no dia a dia. E o Bahia conseguiu isso, só que os resultados não trouxeram uma confiança necessária, era uma melhora também no desempenho e o time acabou sofrendo nessas últimas rodadas e não conseguindo vencer, principalmente nos jogos em casa. Vou falar do Bahia mais à frente, quero falar exclusivamente de cada time, movimentos, opiniões e análises. Lembrando que eu sou torcedor do Bahia, mas as minhas análises, meus comentários aqui são totalmente imparciais, que me acompanham aqui no canal há mais tempo, sabem muito bem como é que eu faço, então se você está chegando agora, torce para outro clube que não é o Bahia e não gostar de certo comentário ou coisa do tipo, não fique chateado porque não é nada pessoal. Eu admiro muito o Vasco, admiro muito o Santos, admiro muito o Cruzeiro e obviamente eu sou Bahia, vou torcer para o meu time não cair. Mas isso não significa que eu vou falar coisas somente para o Bahia não cair, enfim, ignorando os outros clubes e ignorando o próprio desempenho do meu time. Vamos lá, vamos falar exclusivamente agora sobre o Santos, o Santos que é um concorrente direto dos outros times e do Bahia, nessa luta pela permanência, só que o Santos apresentou uma melhora muito grande nas últimas rodadas, desde que o seu treinador interino, que era interino agora não é mais, assumiu o clube. Naquele jogo contra o Bahia, que ele assumiu e acabou vencendo de virada na Fonte Nova por 2x1, eu acho que é ali que o Santos ressurge. Porque é a partir dali que o Santos ganha confiança para vencer os outros jogos. Nesse momento, tanto quem está lá em cima, tanto quem está lá embaixo no campeonato, nessa reta final, onde faltam poucos jogos e às vezes a tensão atrapalha o desempenho, porque a necessidade de vencer às vezes é tão grande que o desempenho acaba sendo abaixo, porque é pressão para todos os lados, é importante você vencer jogos. Porque se você vence um, ele te dá confiança para vencer o próximo, o próximo, o próximo e sempre buscando os resultados que o time precisa. E no caso do Santos foi assim, o Santos venceu o Bahia de virada, depois conseguiu ótimos resultados contra Palmeiras e Flamengo, fora de casa. Então, assim, são resultados que dão confiança e que fazem o time chegar nesse momento do campeonato bem, precisando e dependendo apenas de si para permanecer. O Santos hoje tem 42 pontos. Segundo os matemáticos da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, com 45 pontos, mais ou menos, você consegue escapar. Não é uma permanência garantida, mas pelo andar da carruagem, pela pontuação dos clubes que estão ali próximos da zona do rebaixamento, Bahia, Cruzeiro, Goiás e até mesmo Vasco, acho que a tendência é que 45, 46 pontos os times consigam permanecer, levando em consideração isso. O Santos precisa, em quatro jogos, de um triunfo e um empate para conseguir a permanência. Acho que um triunfo já consegue. E pega times que ajudam e favorecem esse cenário, que é o Fluminense, que é um time que não quer mais nada no campeonato, já ganhou a Libertadores, está praticamente cumprindo tabela, e pega um Fortaleza que também não briga por mais nada no campeonato. Não tem mais chances de Libertadores, não deve cair, deve chegar na última rodada já livre de queda, e garantido já na Sul-Americana. Então, para o Santos, o cenário é praticamente quase perfeito para conseguir essa permanência. O Santos tem uma camisa muito pesada. As pessoas não acreditam muito nisso, eu acabo levando em consideração, sim. Acho que camisas pesadas tendem a conseguir resultados difíceis e às vezes inesperados, como foi o caso do Santos contra Flamengo, Palmeiras, enfim, Bahia, pelo cenário do jogo, por estar jogando em Salvador, e por ter naquele momento um time muito fragilizado emocionalmente, mas conseguiu um excelente resultado. O Vasco é a mesma linha do Santos, conseguiu competir, conseguiu melhorar o seu desempenho, e mais do que tudo, conseguiu resultados também. O Santos, nesse momento, está pagando, por estar onde está, pelo primeiro turno. O segundo turno do Vasco não é de um time que briga contra o rebaixamento, longe disso. O segundo turno do Vasco é um segundo turno de muita competitividade, acima de tudo. O Ramon Dias conseguiu, não só na parte tática, mas emocionalmente mexer com os jogadores e conseguiu dar a eles a missão de tirar o Vasco daquela situação, e eles conseguiram. Enfim, sobra muita qualidade nesse time do Vasco. Verrete, o Payet, o Léo Jardim, que é um bom goleiro, o próprio técnico também é um excelente treinador, e conseguiu, na parte anímica, dar aquilo que o Vasco não tinha com o Barbieri, que parece ser uma equipe abatida, dar uma equipe derrotada mesmo. Você via o Vasco em campo, você não conseguia ver nada além de um empate ou de uma derrota. Um time que conseguiu apenas nove pontos, acho que foi isso no primeiro turno, e com a campanha que está fazendo, e chegando nessa reta final do campeonato, praticamente também, dependendo de si, mostra muito do quanto foi o trabalho, o quão bom foi o trabalho do Ramon Dias, e depois também da recuperação de alguns jogadores, e da contratação de muitos outros. O Vasco conseguiu sair dessa situação, claro, pela qualidade, que conseguiu de encontrar um treinador, e também, sobretudo isso, encontrar jogadores de qualidade livres no mercado, o Verrete não, mas a grande maioria sim, para conseguir voltar a competir. O Medel, o Verrete, o Payet, esses três jogadores mudaram o Vasco, em termos de anime, com competitividade, é um outro time, é um time que compete, é um time que briga, que luta, e que vai até o final. Não fez um bom jogo contra o América Mineira, é bem verdade, mas ainda assim, conseguiu resultado pela qualidade dos seus jogadores. Aquela cobrança de falta do Payet, resume tudo isso do que eu estou falando. Às vezes você pode não jogar bem, mas se você tem jogadores de qualidade, que decidem, que te permitem essa qualidade a mais, para você conseguir resultados que os outros não têm, cara, isso ajuda demais. O Payet não viveu assim, não é que não viveu um bom momento, mas não tinha feito nada ainda, não tinha um grande impacto, essa é a verdade, no Vasco. E aquele gol de falta justamente chega para dar esse grande impacto, para talvez dar um triunfo que possa salvar o time nessa reta final. O Vasco tem 40 pontos, seguindo a linha do que eu falei, precisaria de dois triunfos em cinco jogos, tem um jogo contra o Cruzeiro para fazer ainda, é um confronto direto, então pode ser também que o Vasco consiga essa permanência, porque vencendo o Cruzeiro e vencendo qualquer um dos outros quatro jogos que ele tem pela frente, ele praticamente encamia a sua classificação. E também tem um fator San Januário, que foi muito forte nessa retomada do Vasco, no campeonato, é um caldeirão mesmo, é muito difícil jogar em San Januário. Eu, como torcedor do Bahia, que eu digo, apesar do Bahia ter conseguido os grandes resultados por lá, a Série B mesmo do ano passado, a torcida do Vasco é uma torcida que eu admiro muito, que eu respeito muito, e jogar lá, com todo o cenário que eles criaram lá, é muito difícil. O Botafogo foi lá e não conseguiu jogar. Também, tudo bem que o Botafogo não estava nas suas melhores condições, mas mesmo assim, o que o Vasco mostrou dentro do campo e sinergia com a torcida foi algo que fez a diferença. E também enfrenta o Atlético Paranaense, o Corinthians também dentro de sua casa. Tem tudo para permanecer na minha opinião. Eu acho que a luta até o final vai ficar entre Bahia e Cruzeiro. Para mim não corre disso. O Vasco, apesar de conseguir competir, conseguir melhorar o seu desempenho e jogo jogado, tem apenas 40 pontos. Então, a depender do jogo contra o Cruzeiro, pode voltar para a briga. Como eu falei, o campeonato muda de rodada após rodada. Mas, nesse momento, eu não consigo ver o Vasco rebaixado, não. Não consigo ver o Vasco brigando para cair até o final do campeonato ou se chegar até a rodada final com possibilidade de cair. Eu acho que chega, sei lá, dependendo de um empate, de um resultado muito simples para conseguir a sua permanência. O Vasco, talvez dentre os clubes que estão ali na luta contra o rebaixamento, não vou dizer junto com o Santos, eu acho que o Vasco tem, talvez, o melhor futebol jogando hoje. Apesar de ter três triunfos seguidos, e repito, não jogar bem contra o América, é um time que consegue competir, que consegue resultados, mesmo não jogando bem. Como é no caso do Bahia, que é ao contrário. Mesmo não jogando bem, o time, às vezes, não consegue resultado. E jogando bem, como foi contra o Grêmio, não conseguiu três pontos. Bom, falando agora do nosso Bahia, o Bahia que tem uma missão muito difícil para conseguir a permanência, por mais que eu acredite muito ainda e que acho que é totalmente possível, é uma tarefa difícil. O Bahia tem 37 pontos, 38 pontos, nesse momento do campeonato. Encara um Corinthians, que historicamente, jogando em Itaquera, não consegue bons resultados, mas dessa vez vai precisar trazer um bom resultado de lá. Eu sei que historicamente, é um campo difícil para o Bahia. O Bahia não consegue, na verdade, nunca conseguiu vencer o Corinthians jogando em Itaquera, desde que o estádio foi construído. Mas esse tabu, ele vai precisar ser quebrado ou chegar muito perto para o Bahia conseguir a permanência na primeira divisão. Esse jogo contra o Corinthians é extremamente importante. E não é nem no sentido de que se a gente não ganhar esse jogo, a gente, claro, tem condições ainda de ganhar do América, de ganhar do São Paulo, de ganhar do Atlético aqui e permanecer. Não é nesse sentido. É no sentido anímico mesmo, no sentido de confiança. Eu falei que o Santos conseguiu essa remontada no campeonato, conseguiu sair dessa situação, levar sete do Inter, mas continuar de pé porque conseguiu vencer jogos e conseguiu, assim, ter confiança. O Bahia, nesse momento, é um time que não tem tanta confiança. Não tem a confiança do seu torcedor internamente. Também não deve ter... A confiança não está muito alta, isso é evidente. E o time precisa vencer. Porque vencendo, o time consegue confiança para vencer a próxima, a próxima e a próxima. O desempenho melhora, a qualidade de jogo melhora, tudo melhora. Então é importante vencer, nesse momento, para o Bahia conseguir respirar no campeonato e conseguir continuar na briga até o final. Por mais que a gente, mesmo perdendo esse jogo do Corinthians, ainda tenha chances de permanecer, esse jogo contra o Corinthians, ele é extremamente que a gente consiga três pontos ou um empate, ou enfim, conseguir jogar bem. Conseguir afastar o fantasma da Série B, tranquilizar até mesmo o elenco, qualidade de jogo, mostrar que é capaz de conseguir vencer, de conseguir sair dessa situação. Acreditar mesmo. O jogo contra o Grêmio foi um jogo onde o Bahia fez uma excelente partida, mas senti que não conseguiu vencer, ou senti que não conseguiu chegar próximo disso, porque faltou acreditar mais. Faltou acreditar que dava, que dava para vencer, de que dava para conseguir construir um resultado lá. E aí, numa falha individual da defesa, o Soares acabou aproveitando pela qualidade que tem e conseguiu matar o jogo. Mas o Bahia fez um grande jogo e pode conseguir repetir esse jogo lá contra o Corinthians, que a gente sabe que é um time que não está vivendo uma grande fase, que não está vivendo um grande momento, mas eu digo por experiência própria que jogar em Itaquera é difícil, não só para o Bahia, é difícil para todo mundo, por mais que o Corinthians não esteja vivendo um bom momento. Jogar em Itaquera é sempre complicado. A pressão da torcida do Corinthians é gigantesca sobre o próprio time. Então, para o Bahia, necessariamente, para esse jogo contra o Corinthians é fazer um bom resultado. Porque fazendo um bom resultado, o time tem confiança para chegar aqui contra o São Paulo, que também, na mesma situação do Fluminense, não briga por mais nada no campeonato, é vencer esse jogo também e jogar contra o América Mineiro já é um time rebaixado, mas que tem uma qualidade de jogo muito alta, implicou muita dificuldade no jogo contra o Vasco e também tem condição de colocar contra o Bahia essa dificuldade. É um time muito difícil, porém, é um time já rebaixado, é um time que joga por mais nada no campeonato. Enfim, o Bahia precisa se portar com um time grande, como é, e que precisa sair dessa situação. É chegar lá e vencer, não tem outra alternativa na situação atual. E o jogo contra o Atlético Mineiro, se a gente chegar ainda com possibilidades de queda, fazer um grande resultado também. O Atlético pode chegar nesse jogo já não brigando por título, pode chegar já não brigando por G4 ou praticamente já garantido no G4, então vai depender muito de como o Atlético chega para essa partida para a gente colocar ou não, como resultado mais acessível ou não. Eu acho que é um resultado acessível por estar jogando em casa, ao lado do seu torcedor e por poder já chegar nessa partida, entre aspas, já com a permanência praticamente encaminhada, mas a gente sabe como é o Bahia, a gente sabe como as coisas nada é fácil para a gente e que esses cenários a gente não pode contar, a gente já não pode colocar como certo. A gente teve duas oportunidades contra o Atlético Paranaense que também já não briga por mais nada no campeonato e contra a Cuiabá de conseguir pelo menos três pontos ou sei lá, quatro pontos nesses dois jogos e a gente conseguiu apenas somar um. Então a situação ficou muito complicada, uma tabela que parecia entre aspas, como eu falo aqui nos outros vídeos, fácil, se tornou ainda mais complicada como é no campeonato, mas que enfim, repito, ainda é totalmente possível. E o Cruzeiro, que é o time que eu coloco com maiores chances de queda nesse momento, tentou uma cartada final, a substituição do técnico Zé Ricardo pelo Paulo Autuori. O Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo foi anunciado, eu fiz um vídeo desse mesmo modo que eu estou fazendo aqui hoje, falando sobre a projeção na luta contra o rebaixamento e eu alertava o quanto o Zé Ricardo parecia ser uma escolha muito arriscada do Cruzeiro. Era uma mudança de ideologia de jogo e mais do que tudo, era uma mudança sem explicação, porque o desempenho do Zé Ricardo nos seus últimos trabalhos não asseguravam o Cruzeiro na permanência e longe disso, colocavam em risco a permanência do clube. E o trabalho não andou. Por mais que a estreia foi tão boa, 3x0 contra o Santos, o time acabou decaindo muito nas últimas rodadas, não conseguindo pontos que eram extremamente importantes e enfim, a derrota para o Coritiba acabou selando a queda dele, já estava praticamente caminhada a queda naquele jogo que se tornou dramático e que o Brasil todo viu e coloca o Cruzeiro nesse momento para cair e eu vou explicar o porquê. Esse cenário que a gente está vivendo hoje no Cruzeiro, que o Cruzeiro está vivendo, é algo muito particular, é algo muito comum em clubes grandes que já caíram nas suas últimas temporadas em outros anos. O último clube que talvez eu vi algo parecido que o Cruzeiro está vivendo hoje é o Grêmio em 2021. É um time que quando começou o campeonato ninguém colocava como um candidato ao rebaixamento, o time foi decaindo ao longo da temporada, não conseguindo pontos, a crise interna aumentando, jogadores não correspondendo e terminou naquela invasão de campo, não me lembro qual foi o adversário, mas teve uma invasão de campo ali na reta final onde os torcedores quebraram tudo e tal. Mesmo cenário do que aconteceu no jogo do Cruzeiro. Isso, essa crise interna, essa pressão interna para o time não cair, ela está sendo evidenciada e é algo que pode custar a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. Por que os torcedores fizeram lá, não adianta em nada, não resolve nada, a gente, mas tem que colocar pressão, tem que invadir, tem que fazer o jogador, isso não resolve nada, os jogadores vão sair pelo vestiário, vão para suas casas, vão retornar e nada vai acontecer, o torcedor não vai fazer nada além de prejudicar o time. O que o torcedor do Cruzeiro fez ao invadir o campo naquele jogo ali foi prejudicar, porque o Cruzeiro provavelmente agora vai jogar com portões fechados, não vai ter a presença do público em seus jogos e para que? Não vai resolver nada, o time acabou perdendo o jogo da mesma maneira, os pontos não vão ser recuperados, os jogadores não vão sofrer nada, nenhum tipo de agressão física ali, porque é óbvio que a polícia vai se colocar no vestiário ali e nada vai acontecer, a gente já viu alguns anos isso acontecer, mas a gente sabe que isso não resolve, isso na verdade só prejudica o ambiente e o próprio clube, com a falta do torcedor no seu estádio, o torcedor de bem, o torcedor que quer ir realmente para apoiar não vai poder ir por conta desses caras que acham que são donos do clube e que vão resolver tudo do clube e não é bem assim que a gente sabe como funciona no futebol, mas enfim, o Cruzeiro vive nessa crise interna muito grande, tem dois jogos a menos, é bem verdade, mas são dois jogos muito difíceis contra a Fortaleza e contra o próprio Vásco, que é o time que está ali também brigando, o Fortaleza, por mais que não brigue por nada no campeonato, esse jogo atrasado pode ser o jogo que praticamente encaminha a classificação do clube, a classificação não, a permanência do clube na primeira divisão, o Fortaleza ainda tem uma chance muito remota, mas tem de queda e encaminha também a classificação para a Sul-Americana, então é um jogo extremamente importante para o Fortaleza dentro de sua casa, é vencer esse jogo, espantar o rebaixamento e pensar somente na Sul-Americana, fazer os pontos necessários, então se esse jogo fosse, sei lá, daqui a duas rodadas, aí sim eu poderia dizer que o Fortaleza chega tranquilo para esse jogo e que era um jogo acessível, mais acessível para o Cruzeiro, mas acho que não, até pelo futebol que o Cruzeiro está jogando, acho muito difícil o Cruzeiro vencer esse jogo, acho muito difícil o Cruzeiro vencer o próprio Vasco, que também como eu falei no início do vídeo, compete, compete muito bem e joga muito melhor do que o Cruzeiro, vive uma situação anímica e dentro mesmo do vestiário, dentro da sua relação com a torcida muito melhor, vem de três triunfos seguidos, não acho que o Vasco vai ser uma presa fácil para o Cruzeiro, longe disso, eu acho que por mais que o Cruzeiro tenha jogado um futebol ok contra o Inter, esse jogo é extremamente importante para as duas equipes e se a gente for olhar equipe por equipe, eu sou muito mais o Vasco nesse confronto, enfim, é isso, essa foi a minha opinião, essa foi a minha análise aqui que eu fiz a respeito dos times que estão ali lutando contra o rebaixamento nessa situação do campeonato, óbvio que eu acho que o Bahia não vai cair, mas, sabe, sem brincadeira mesmo, eu acho que o Bahia não cai, se conseguir fazer um bom resultado contra o Corinthians e vencer o São Paulo, eu acho que encamia a nossa permanência porque aí a gente vai jogar por três pontos ou talvez quatro pontos em jogo contra a América já rebaixado e num Atlético que eu acho que pode, não que eu acho que vai facilitar por ser o Cruzeiro, mas que pode já estar garantido em alguma coisa, porque, sei lá, Libertadores não tem mais chance de título e aí possa facilitar as coisas, né, colocando o time em reserva ou coisas do tipo assim, até pela situação do Cruzeiro, mas não acho que isso, a gente deva contar com isso não, mas é isso, eu acho que o Bahia tem que fazer os pontos que ele precisa contra a Corinthians e contra o São Paulo e a partir dali acho que a permanência já está praticamente garantida. O Goiás eu não coloquei nesse vídeo porque pra mim já está rebaixado, por mais que aí matematicamente ainda tenha chances, emocionalmente é um time muito abatido, é um time muito limitado, que tem um treinador que foi demitido, o treinador português não conseguiu dar jeito nesse time, não conseguiu fazer com que esse time fosse competitivo além do que foi, porque o time do Goiás é um time muito limitado e, enfim, era um time mesmo pra cair e é isso, acho que cai Cruzeiro e acho que cai Goiás somando ali a Curitiba e a América os quatro rebaixados de 2023 e esse é o último vídeo que eu faço de previsão ou de projeção pra reta final do campeonato, vamos ver se eu vou acertar dessa vez, vamos ver se eu vou seguir essa linha aí até o final, tá? É isso, até o vídeo de análise muito proximamente na próxima sexta-feira que eu vou trazer pra vocês, é isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau.